Música Nossa, Nina, essas todas surgiram todas mordinhas Calma aí, eu vou dar um jeito nisso Mimim Vamos virar uma princesa Um banho bem gostoso para poder passear Música 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 Agora vamos pentear suas cabelinhas Música 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 Agora vamos pentear sequinha Mas tá voltando alguma coisa Tive uma super ideia Nossa, Nina, você tá linda Mas olha como fiquei Calma, eu vou resolver isso em um instante Música Pronto, agora vamos princesa Música 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 Deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos Música 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 Música